E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E dessa vez galera, estamos aqui porque tem um vídeo, acho que inédito no meu canal Que é basicamente gastando 300 mil de estrelas deslumbrantes ali no nosso labirinto Galera, eu peguei uma missão no festival, tá? Pra poder fechar isso aqui E eu preciso fechar nos próximos 20 minutos, porque tá quase dando 2 horas da manhã E esse festival aqui galera, eu tô com a missão de fazer 6 missões no primeiro dia E eu peguei logo a fabigerada 3 labirintos elite, tá? 3 guardiões ali, labirinto elite ou 10x daquele labirinto lá, os guardiões Então isso vai ser bem complicado, tá? Vai ser bem complicado mesmo E tomara que dê pra poder finalizar Esse labirinto aqui, a gente nunca fez esse tipo de missão Mas aquele que dê, tá? Porque são 300 mil, 100 mil pra cada guardião E realmente, tomara que dê Mas antes de começar galera, não deixa de clicar no gostei Não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e... Vá! Vou vir! Bom galera, vamos lá, tá? Nesse labirinto aqui, além da parte da gema e tal O que eu quero é esses bondos aqui de 70% Cara, 300 mil, tomara que venha pelo menos 10, tá? Pelo menos 10 venham ali, né? Tem que rolar isso daqui Tem também o bondo de tapete, mas acho que 75% vai ser um pouco difícil O de 50% já tá ótimo se vier, tá? Já tá ótimo mesmo, não tenho nada desses aqui Insígnia, se vier vai ser bom, até porque a gente vai precisar Dessas insígnias pra poder gastar na loja aqui E trocar por... Um finalzinho aqui, tá vendo? Trocar por tamanho de exército Vou pegar tamanho de exército E se sobrar alguma coisa, a gente vê o que a gente faz depois Mas eu quero realmente o tamanho de exército Eu juntei durante muitos, muitos, muitos eventos aqui, tá? Não foi de uma vez só Então eu fui pegando de 5 em 5 contas, 10 contas na loja Dobrado com o pacote, como eu faço aqui com vocês, ó Eu peguei hoje mesmo, eu peguei dobrado Então... Cadê, cadê, cadê? Aqui... Peguei... Cadê, meu Deus do céu? Comprou de cá, tá? As estrelas dobradas aqui, tá vendo? Então eu gastei 10 reais pra ganhar 20 mil estrelas Eu tô fazendo isso há um tempinho já, tá? E agora sim, juntou os 300 mil pra gente gastar nesse rolê Então, vamos lá Tomara que dê sorte, tomara que dê tempo também Pra poder finalizar antes da virada do dia Como tem o Labirinto Elite de forma automática Eu posso ficar apenas jogando aqui e mão pra cima, tá? Lembrando também que cada jogada dessa Vai me dar algumas estrelas e signos também Porque eu vou recolher ali na recompensa Então, mesmo se eu der com essas 300 mil aqui Pode ser que pegando o extra a gente vai tentar, sei lá Pegar por fora, tá? E lembrando também, galera, que assim Eu preciso do chefe Preciso do chefe E não vou concorrer nesses tops aqui, tá? Infelizmente eu teria que juntar por mais ou menos quanto tempo E aí talvez pegar um ranking legal Pra depois a gente participar desse rolê Então é um pouquinho difícil Tá vindo um monte de coisa na tela aqui É recompensa, é combo Olha isso daqui Interessante pra caramba pra gente, tá? Eu junto pra caramba esse Orb brilhante aqui Então é interessante mesmo Não veio... Por enquanto eu não vi nem bone de 70% Nem tapetinho, cara Eita, GG Danada, hein? Mano, se chegar a 200 mil Não chegar nem o chefe Sei lá, muda o idioma Vira o jogo de cabeça pra baixo Tapetinho de 25 veio agora Mais um quilo de 50 De 25 é meio meme É meio meme E vou pegar também bastante aceleradores ali Minha voz tá péssima Você pode observar que minha voz tá... Sei lá, cara Ridícula, ridícula, ridícula Porque eu realmente tô doente Esse é um período aí No final de ano foi bem complicado Então realmente esse período tá osso Vou pegar bastante desse item aqui Da corujinha Que eu não vou utilizar Eu acho que não, tá? Acho que não vou fazer nada com ele não Mas, sei lá Você vai ter que vir com lendário ali Somando tudo Uh, bônus de 70% Perfeito Bônus de 70% Veio E ainda veio o chefe agora Com 70 mil gastos É, acho que 70 mil gastos Das mesas estrelas Já veio o chefe Lembrando que aqui como elite, cara Se ganhar Mano, se estonar a boca do balão aqui Vai ser 6M pra nossa mão, tá? 6M de gemas Que dá pra vender É, vou dizer que não vai dar Mas dá pra vender Então, né? Se vier ali vai ser bom pra caramba Lembrando que as gemas agora Estão bloqueadas, tá? As gemas que você ganha ali Caçando monstros Abriendo baúzinho da guilda As gemas que são free to play Você já não pode mais passar pra ninguém Né? Isso aí realmente Acabou sua brincadeira Mas as gemas que você ganha De forma Paga Ou no labirinto Com jackpot Essas sim você ainda pode vender Então é interessante, tá? Se ganhar um jackpot ali Poxa Vai ser uma premiação de final de ano Bem legal, tá? Ah, premiação ali Tipo mega cena da virada, né? Mas vamos lá Veio baixamento de aceleradores de cura Itens desse, né? Do Hadrox Que eu não preciso Se vier da coruja Ótimo Uh, 20M de comida, galera 20M de comida ali Deu 200M no total, tá? Que é vezes 10 Isso foi top Umas botinhas de 25 É interessante também No, né? Joga fora Durante que a VK A gente pode mudar de longe Acelerar com botinha de 25 Não tem problema nenhum Quando é agrupamento assim, tá? Deixa eu ver aqui Mas, mano Vou ter muita Mais muita Como é que fala? Acelerador de cura Isso vai ser perfeito pra mim Já que eu não tenho tanto Às vezes eu curo até com Com gema Nessa brincadeira Então Tá sendo bem legal Pelo menos esse labirinto aqui pra mim Já veio o que eu queria Que era nos 70% Pelo menos veio uma vez já Que eu já vi E veio o chefe de novo Gastando mais 50 mil Foi 40 e poucos mil De Estrela Sagrada Então tá bem Bem bom mesmo pra mim, tá? O rolê tá Tá sendo bem lucrativo Até agora E eu tenho ali 200k de Estrela Sagrada Pra gastar Pra vir o último chefe Então assim Se não vier, meu amigo Porra Ih Ih, meu amigo Não sei nem o que fazer, tá ligado? Porque aí a GG Vai estar realmente Zoando o rolê Mas acredito que não, né? Eu acredito que a gente consiga Fazer esse rolê aqui de boa Não sei se eu vou gastar Uns 300 mil inteiros, né? Vai ser azul Sei lá Talvez sim, talvez não Eu tô pensando sobre isso Porque De fato 300 mil de Estrela Sagrada E eu acho que eu consigo Até pegar os últimos 5 ali Daquele tamanho de exército 100% Eu consigo pegar os 5 Sem precisar gastar tudo Mas assim que eu completar a missão Eu vou recolher lá a missão do FG, tá? Vou pegar a missão do dia Que são 6 Como é que chama? 6 missões no primeiro dia Eu tenho que recolher logo Porque tá virando o dia Então eu não tenho como Ficar esperando aqui E se a gente Nossa, alguém ganhou o labirinto Não sei o que Acho que foi um labirinto normal, né? Porque não usou o de cá Enfim Assim que a gente completar Aquela missão Podemos Voltar aqui E fazer uma análise geral Se a gente vai continuar Gastando os 300 mil Ou se a gente vai fazer qualquer coisa Isso supondo Se eu não vou gastar Ou os 170 que tem aqui agora E não vai vir nada, né? Pode ser também, tá? Não duvido nada da EGG Quanto a isso Realmente não duvido Eu posso até, né? Chegar no finalzinho ali Não ter nada na minha mão Mas aí vai ser um pouco, né? Um pouquinho roubado esse rolê Mano, 200k de estrelas sagradas Com bênção divina rolando Infelizmente não veio outro 70% de ataque Acho que só veio uma vez só E não veio mais o que? O tapetinho que eu queria Era 70% E o tapetinho Essas duas coisas estão precisando Assim, dropar urgentemente Esse item novo aqui, né? Da goruja Tá vindo pra caramba É interessante pra gente Mas lembrando Que eu não tenho pretensão de fazê-lo Mas se, né? Se por um acaso rolar E tiver Eu faço Mas Não tenho pretensão de comprar Nem nada Um combo agora De 21 23 de combo Meu amigo Aí foi gratuito demais Vambora Tá de graça Tá de graça E a gente tá dando Confia Jogo free to play Vocês que gastam à toa Tá vendo aí? Free to play, pô Não sei nem quantas estrelas A gente já gastou nesse rolê No ranking total, né? Eu tenho que ver isso depois Eu não sei se o combo Conta com mistério da graça Gasta, né? Pra lá Esse rankingzinho aqui Recompensa Eu acho que não Vamos ver Realmente A gente vai ter que ver isso depois E o chefe chegou O chefe chegou Com 142 mil estrelas Sobrando ainda, né? Vou parar aqui agora Tá? Vou retornar Pra recolher logo as missões Mas ficou perca O dia Vamos lá Rapidamente aqui, né? Não vou olhar nada Por enquanto Estamos com 490k De De gemas Eu tava com 450 Se não me engano Não foi tanta gema assim Falou só 3 E nem vieram com tanta coisa Agora a gente já pegou A recompensa E assim 6 missões Primeiro dia Tô com 1.400 pontos O restante do festival Vai ser bem tranquilo Pra mim Sendo bem sincero Vai ser muito tranquilo Pra mim, tá? O restante do festival Aqui vai ser uma benção E agora A gente pode chegar aqui E ver o que a gente pode fazer Com o que a gente ganhou Ah Pera aí Calma aí Deixa eu ver o bom De 70% Se veio Só vieram 10 Tá? Uns 10 meses Que a gente viu 50% Não veio tapetinho Então realmente Eu não vi errado Aqui Tem 111 Brazões Lunares Lembrando que minha garganta Tá maravilhosa Então tá falhando mesmo Eu tô falando Falando e falha Mas Vida que segue Aqui galera Se eu dobrar esse valor aqui Praticamente eu pego um lendário Não é ruim Mas Não dá pra ir muito longe Com um lendário só Então Fazer o que, né? Vamos recolher aqui O rolê Ó Eu tô com 138 estrelas aqui Dessa que eu fiz até agora Tenho 183 estrelas gastas Então Deixa eu ver aqui É Não conta o combo grátis não, tá? Só conta se for a estrela gasta mesmo Então Porque somando 188 Mais 183 Mais 138 Vai dar Mais ou menos Galera Sei lá Não sei nem quanto Que vai dar não Vai dar Deixa eu fazer o cálculo aqui Mas eu acho que deu 320 Que é o que a gente tinha Deixa eu ver 138 Mais 180 E 3 Deu 321 É o que a gente tinha mesmo Não Aquele combo grátis Grátis que a gente ganha o tempo todo Não conta como item pra Como se chama? Subir nessa pontuação não E assim Eu vou te dizer Eu tenho que gastar no mínimo No mínimo 250 mil Obviamente Eu já tô aqui no rolê Vamos então gastar tudo Mas é no mínimo 150 mil Pra gente conseguir Os 3 Tamanhos Os 5 tamanhos de exército No final Porque qual foi minha estratégia Aqui agora Galera Minha estratégia é Eu vou desbloqueando O mais barato possível Vou desbloqueando O mais barato possível Até chegar nesse último Nesse último aqui É que eu vou tentar pegar Todos os tamanhos de exército Os 5 aqui Da rodada Lembrando que são 240 E silingas Cada um Então só de tamanho de exército Eu teria que gastar aqui 1200 e... 1200 eu acho Acho que é isso 1200 certeiros Pra poder pegar só essa área aqui Eu tô com 400 até agora Tá? Então tá bem distante Eu acho que eu fiz a conta Até que errada Tá? Eu sei que tem uns extras Que a gente ganha e tal Mas é É Fiz a conta errada Fiz a conta errada Acho que todos Eu não consigo não Tá? Enfim Eu vou ver aqui Só se tem uma missão Do festival De fazer sei lá Dois Dois chefes Alguma coisa assim Pra poder Aproveitar Bora ver se vem Dois chefes aqui Não veio Dois chefes Ou um chefe só Já é o suficiente Mas Cadê? Tem mais outra missão aqui Não tem essa de cá Que eu vou esperar Não sendo essa missão Galera Eu vou só esperar mesmo Pra poder ver Se não for missão boa Eu já vou continuar O rolê aqui mesmo E gastar os 300 mil Que eu falei com vocês Tá? É galera Eu não peguei missão nenhuma Então vamos pelo Pelo meme aqui mesmo Tá? Lembrando Tô com quase 500 insígnias ali Mas não é o suficiente Assim que eu conseguir O próximo level Que é 250 mil E simgas gastas Não sei o que não É estrela Essas gradas gastas Eu vou conseguir mais 150 Só de clicar ali Então pelo menos A gente vai conseguir Dois tamanhos de exército Nesse rolê todo Não vale a pena Se for pelo menos quatro Quatro Ia valer a pena Mas Infelizmente Acho que eu não vou chegar Tão perto não Tá? Tá bem complicadinho Tá bem longe Gente Pelo amor de Deus Isso aqui tá muito caro Pra conseguir apenas O tamanho de exército Cara Tá absurdamente caro Pegou as gemas aqui Mas sinceramente Nesse festival Aliás Nesse festival Nesse labirinto Nem é o intuito Pegar essa gema Tá? O intuito é realmente Pegar os itens Especiais aqui Também um de Também não Botinha de 70% Botinha? Não Meu Deus do céu Ataque de 70% É um ataque muito roubado Ajuda pra caramba Principalmente Vai fazer um ralinho No alvo Que você sabe Que tem muita tropa Sabe que vai acertar falange Esse 70% Vai ser muito bom Pra você Tá? E Pegar também O tapete O tapete de 50% E 75% São os mais cobiçados De 25% Beleza Pegou, pegou Quem não pegou também Tanto faz Não vai fazer tanta diferença No seu ralinho não Mas o de 50% E o de 75% É tapete roubado Tá? É muito bom esse tapetinho Tô bem perto De chegar ali Um dos 250% Como chama? Estes agadas gastas Pra poder pegar Aquele 150% De insignia Mas Eu acho que Eu não vou tão distante O quanto eu queria não Sinceramente Eu queria pegar ainda mais Tamanho de exército Tá? Tamanho de exército Desse não tá barato De jeito nenhum Tá muito caro Como eu falei com vocês A conta mais ou menos Galera É uns 70 reais Só pra você liberar E pegar o primeiro tapete Talvez não Tamanho Né? De 100% Lá no finalzinho 70 reais Você gasta ali Comprando 5 conto Não 5 conto Desculpa 10 conto Cada dia E depois Se você quiser jogar No último dia E ver se você vai conseguir Ou não Por sorte Você joga Mas você pode fazer Como eu fiz também Você pega Eu peguei acho que uns 3 eventos aqui Comprando Todos os dias Né? O 5 conto E eu não comprei Eu não comprei hoje Então Poderia ter até Comprado Esse rolê aqui O de 5 de hoje Mas eu peguei O de 10 reais Da lojinha Tá? A única coisa Que assim Que eu dou prioridade Mesmo é Os 10 reais Da lojinha Eu pego Que é melhor mesmo Do que os 4,90 Por causa do dobrado O cuponzinho Mas É porque eu tinha o cupom Obviamente né? Senão seria melhor 4,90 mesmo Esse daqui da loja Que eu falo com vocês direto Ah Chegou ali o chefe Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Mas na lojinha Se você quiser comprar Mais Nesses Dessa estrela Deslumbrante Ela é interessante Pelos 4,90 só Tá? Você pega dois por dia Ali E espera o próximo evento Tá vindo bastante gema Bastante gema mesmo Mas Novamente Nem é Meu interesse Aqui pegar essa gema Não Eu quero pegar É É Essas coisinhas aqui Tipo 70% Tapetinho Insiga Se vier Vai ser interessante Pegar esse combo Aqui agora É bom Né? Porque eu pego Coisas de graça E é combo de graça Então Perfeito Não tem problema nenhum Aceleradores Ó Tapetinho de 25 Viu novamente Interessante Eu acho que eu peguei ali 20 Tapetinhos desses Né? Eu acho Não sei Chefe de novo Vamos gastar Nossas estrelinhas Com o chefe Meu Deus do céu Porque Tá bom Tem que gastar Né? Não passa 30 mil pontos Sobrando Estrela de Sagrado Sobrando Mais Outra E cinga Mais 24% Recompensa Aqui é liberada Pra gente jogar Perfeito Aquela A recompensa Que eu mostrei pra vocês Que vem mais 150 Isso é muito bom Tá? Muito bom mesmo Talvez eu consiga pegar Galera Três Três Tamanhos de exércitos Pela minha conta Aqui de cabeça Se eu gastar Mais 4 Não Gastar mais 10 reais Comprar dois de 4,90 Pra Pra ganhar um pouco Mais de insignia Acho que é isso Aí eu pego um pouquinho Mais de insignia Do pacote mesmo E compro o que sobra Acredito eu Que seja isso Tá? E aí também Não tem como você juntar Pro próximo evento Se você tiver Insignia já na mão Você vai ter que gastar Sua insignia Não tem jeito Tá? A insignia não junta Não os eventos Agora só o que junta Mesmo é a existência sagrada E falando nisso Acabaram as minhas Tá? No total galera Dessa bichinha Eu peguei 201 Tá vendo? 200 É 200 no total Porque não deve ter rolado Lá desse rolê Peguei bastante Salador de cura Esse é perfeito Perfeito mesmo Nossa Bastante botinha De 700 Ou de 25 Perfeito pra caramba 700 e pouco Não tinha tanto assim não Nem perto disso Então tá perfeito Aquilo ali Vou capturar o de cá Também Vou coletar o de cá De 300 mil E deixa eu ver Quanto é que eu fiquei Fiquei com 753 Né? Ou 73 Eu acho que dá pra comprar Duas Dois tamanhos de exército Vai ficar faltando pouco Pro último tamanho de exército Pra comprar três Eu acho que vai ser Mais ou menos Esse rolê mesmo Porque você precisa Desbloquear até lá E esse é o pacote Que eu tô falando com vocês Direto E talvez valha a pena Deixa eu ver Eu não tenho diamante Pra comprar hoje Terei que comprar No No Google Play mesmo Tá? É Tô pensando aqui Ah, depois eu vejo Se eu compro Ou não compro No Google Play Sendo bem sincero Não tô muito afim De gastar esse dinheiro não Se der pra fazer De algum jeito Ali eu faço Vamos lá Aqui a gente vai Na recompensa Vamos ver o nosso rank Primeiro Estamos em sexto colocado Ah, isso é muito bom? Não Não é muito bom Não vai liberar porra nenhuma Vai me dar uns Um bichinho do mestre Boomerang aqui Vou tacar Boomerang na cabeça Da IGG Porque tem que juntar Mais trocens Pra chegar em qualquer lugar Pra ser gente na vida Teria que ser Primeiro ou segundo colocado Não tem jeito Tá? Então esquece Esse rolê aqui Esse rolê é mais Pra quem tem dinheiro De verdade mesmo E eu não tenho E agora aqui A gente vem E faz o seguinte Galera Aqui temos que liberar O mais barato possível Pra liberar as fases Então a gente vai fazer assim A primeira fase A gente vai no mais baratinho As 10 estrelas Tá? Sejam espertos Façam isso aqui No mais baratinho Ah, mas eu quero pegar O de cá Cara, pega no mais baratinho Se você quer pegar O tamanho de exército Vai no mais baratinho Pra que sobe O máximo de 5 E é possível Na sua última rodada Aqui ó Ambar também Ó Eu acho que se não me engano Galera Você vai gastar 100 100 dessas bichinhas Pra poder liberar É, é isso mesmo É 100 Eu tenho que pegar Isso aqui Não tem jeito Gastando 50 Meu carajo Meu carajo Bom, vamos lá Pegamos aqui Tá? Gastamos literalmente 100 100 Das nossas bichinhas Preciosas Só pra liberar Essa última parte De cá Ah, amigo Então por que tu não pega Esse rolê Isso aqui Nem fudendo Não, tá doido Não, retrato é pra quem quer Aí eu tô foda Tá? Ah, porque eu não pego Transmolfo Não sou doido Não vou fazer nada Com Transmolfo Eu vou pegar pelo menos O tamanho de exército ali Que eu sei que eu vou utilizar De fato Ué Ah, virou o dia Não, eu tomei um susto Nossa Eu falei Ué, o evento terminou? Como assim? Não sei quanto dia Eu falei Pelo amor de Deus Não, virou o dia, cara Virou o dia GG Não faz uma porra dessa não Pelo amor de Deus Susto do carajo E agora ficou faltando Galera ali Ficou faltando 60 Não, 57 Insignas Pro próximo rolê Mas o que a gente pode fazer aqui Pra tentar pegar essas Insignas Gastar mais? Não Porque o próximo aqui vai ser Mais 70 mil pontos Pra poder pegar o próximo level Não rola A fase 4 também é absurdamente cara É 1 milhão Tá vendo? 1 milhão e 200 pra próxima fase É ridículo GG É um pulo muito alto de um pro outro Não vale a pena Não tem porque você gastar essa grana, tá? É burrice mesmo Se você... Mano É um pulo muito grande de um pro outro Não faz sentido nenhum GG cagou no pau ali Ah, tem mais duas aqui pra clicar Pra ver se vem Insignas Esse rolê Não veio Enfim O que eu posso fazer hoje é Comprar Os dois de 49, 90, tá? E aí vou ter Mais 10 mil pra poder gastar E... E nesse rolê aqui Deixa eu ver Tem 10 por dia Deixa eu ver Não, dá 4 Dá 8 Aqui E tentar pegar o restante Clicando E rezando pra poder Dropar Insignas Do drop Mesmo de verdade Então é isso Que tem pra poder fazer hoje Pegamos Uma grande quantidade Até de gema Tá? Acho que nesse total todo Fomos 100k de gema Ali Não é muito bom Mas é legal Recuperamos um pouco Nossa bolsa ali De comida Que tava zerada E é isso Que temos pra hoje Beleza? Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É um vídeo bem diferente Do normal Porque eu geralmente Não gasto nesse rolê De labirinto Há muito tempo Não gasto Principalmente nesse novo labirinto Aqui Que a gente Acho que eu nunca fiz um vídeo Com tanta estrela assim E ficou, né? Ficou bem legal Até porque tem o Elite Então é bem rápido de fazer E é isso galera Obrigado se eu gostei Obrigado por ter compartilhado Se inscrevendo no canal E comentado também Um abraço a todos Valeu e Fui! Fui!